Ah! Meninos, mas vocês estão aqui a fazer o quê, pá? Estamos cansados de ficar lá no que sei que sei sair. Vocês não estão a ver que as pessoas não podem andar à toa? Preste bem atenção. Todo mundo tem que ficar num único lugar. Não importa se as saudades apertam, se o cansaço aperta. O importante é se proteger desta doença, pá. Agora vou vos avisar uma coisa. Vocês vão ter que ficar aqui no Carraça até terminar essa quarentena. Ei, papá! Não há papá, não há mais nada. Vá! Todo mundo aqui! Estou a ouvir muitos meninos a brincarem na rua. Os meus vizinhos parem de fazer isso. O coronavírus não poupa ninguém mesmo nessa vida. Por isso, fiquem casados. A situação que o mundo vive hoje não é um mito. O assunto é muito sério. Muita gente não quer saber e faz tudo o que lhe apetece, como se tratassem de uma brincadeira. Ao se comportarem desta forma, estamos diante de claras evidências de que estamos a ser desobedientes às orientações do nosso governo. Algumas pessoas estão preocupadas com a fome, em visitar familiares, amigos, preocupados em ir para a rua para quererem exibir seu charme. Mas se esqueceram que se o coronavírus bater a porta, nem charme, nem amigo, nem familiares nós vamos mais ter. Precisamos simplesmente nos sacrificar por pouco tempo para termos vida por muito tempo. Fiquem em casa. Se tiver que sair, saia por extrema necessidade. 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 Se tiver que sair, saia por extrema necessidade.